No Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de responder à pergunta de como é possível comungar se eu tenho intolerância ao glúten, nós sabemos que existe um número de pessoas que sofrem da doença celíaca, essas pessoas não podem ingerir em um grau maior ou menor a proteína do trigo, o glúten, é por isso que em muitas embalagens de produtos que nós encontramos no supermercado, nós temos lá a indicação se aquele alimento é com ou sem glúten. Essas pessoas têm uma reação muito forte à presença dessa proteína e existem graus em que esta sensibilidade é extremada, por exemplo, se você usa uma faca para espalhar marmelada no seu pão e depois a pessoa usa aquela mesma faca para fazer outra coisa, ela já tem uma reação. São casos extremos, nem todas as pessoas têm esta mesma sensibilidade, mas como é que essas pessoas podem fazer para comungar? Bom, em primeiro lugar, se a pessoa não tem uma sensibilidade muito grande, ela pode usar hóstias especiais que são feitas com uma pequena e reduzida quantidade de glúten, no entanto, uma resposta dada pelo cardeal Ratzinger no dia 23 de julho de 2003, ele dizia que é impossível se celebrar missa com hóstias totalmente sem glúten, ou seja, o glúten, o trigo, a proteína do trigo faz parte essencial do pão e se você tirar completamente o glúten da hóstia, já não é mais pão e, portanto, não é mais possível consagrar a Eucaristia, é assim que existem sim hóstias especiais para celíacos, no entanto, estas hóstias não são totalmente sem glúten, elas possuem uma quantidade menor de glúten, por isso, cada pessoa é que sabe o grau com que ela é atingida por esta doença. Uma pessoa que tenha a doença celíaca pode comprar estas hóstias, colocá-las em uma teca separada e o sacerdote então consagra aquela hóstia especial para aquela pessoa sem que esta hóstia tenha contato com as outras hóstias, mas e no caso extremado, em que a pessoa não possa ter o mínimo contato com o glúten, pois bem, nesse caso, a pessoa poderá então comprar um pequeno cálice em lojas especializadas, se tem inclusive cálices para a comunhão de celíacos, num estojo especial, onde este cálice é abençoado, usado somente para a Eucaristia e então, na hora da Missa, o Padre consagra este pequeno cálice para a comunhão do fiel celíaco. Por que é importante que seja um cálice separado? porque se esta pessoa tem este grau de sensibilidade, ela não pode sequer receber a comunhão do cálice do sacerdote que recebe aquela pequena partícula de hóstia, por isso aquele cálice já estaria afetado pelo glúten. É assim que podem então comungar os fiéis que têm sensibilidade ao glúten, com hóstias especiais, com a quantia reduzida de glúten ou com cálice especial, onde é consagrado o preciosíssimo sangue somente para a comunhão daquele fiel. Mas, o que dizer então dos sacerdotes e os sacerdotes celíacos, o que podem fazer? No caso de um sacerdote celíaco, ele pode sim consagrar uma hóstia com quantidade reduzida de glúten para ele, mas, se esse sacerdote possui uma sensibilidade extremada e nem sequer aquela mínima quantidade de glúten que está presente na hóstia especial pode ser consumida por ele, então, esse sacerdote não poderá presidir a santa missa. A decisão da Santa Sé é que um sacerdote assim, ele pode somente concelebrar a missa que um outro sacerdote esteja celebrando e na hora da comunhão ele comunga somente do cálice, daquele cálice especial consagrado somente para ele. A pergunta é por que ele não pode celebrar missa sozinho? Por uma razão muito simples, para que seja consumado o sacrifício da Santa Missa, é necessário que um sacerdote comungue das espécies consagradas naquela missa, ou seja, para que o sacrifício da missa seja completo, um padre precisa comungar do Preciosíssimo Sangue e do Pão consagrados, é assim que se consuma o sacrifício, se um padre não comungar daquilo que foi oferecido naquela missa, a missa de alguma forma está incompleta e é por isso então que a Igreja veta esse tipo de missa, em que um padre não comungue das duas espécies, então isso também deve nos alertar para uma prática às vezes estranha que se vê em alguns lugares, em que há uma concelebração de um número enorme de sacerdotes, se consagra somente uma hóstia grande e os outros concelebrantes comungam das hóstias que estão no sacrário, isso também é inadequado, segundo esse mesmo princípio em que o padre precisa comungar daquilo que ele consagrou, os fiéis podem comungar das hóstias do sacrário, mas o padre concelebrante deve comungar do Pão e do Vinho consagrados naquela missa para que o sacrifício seja completo. Se você quiser estudar um pouco mais disso, você então acesse o site do Vaticano ou a documentação que está no nosso próprio site com esta carta do cardeal Hatzinger do dia 23 de julho de 2003, ali ele também faz referência a outros documentos da Congregação para a Doutrina da Fé que foram publicados em 1980, em 1981 e em 1995, são então quatro documentos para o estudo mais detalhado sobre esta questão da comunhão e do glúten. E aí Obrigado.